Oi gente, bom dia! Vou virar pra cá, que o sol tá pra cá Senão aqui eu fico, ó, cara no escuro Como vocês estão aí? Vocês viram que essa semana vai dar o dia mais quente do ano Tipo, há pra se preparar Que vai dar um dia muito, 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 muito calor Entre hoje e amanhã Então assim, graças a Deus do feriado a gente vai ficar meio por casa mesmo Porque não é que assim, é medo do sol Mas gente, se o dia vai ser tão quente Parece que os raios UV também vai ser muito extremo Se tu ficar muito no sol, acho que acaba torrando bem, né? Acho que até o protetor solar, tipo, né? Coitado, fica fraco ali Então a gente vai evitar, tipo, de ficar saindo assim no sol A única coisa que a gente vai na... Eu tenho que ir na academia, tenho que não, né? Segunda-feira é bom ir pra academia? A academia vai estar aberta, eu vou aproveitar A gente vai... Vou pra academia tarde Eu acho que a Rafa agora foi de manhã É, a Oda falou que é de manhã também, mas não sei se ele vai de manhã Mas eu gosto de ir mais na parte da tarde Não, o nosso ar-condicionado lá de cima Tava só congelando, congelando Não tava refrescando direito Já fazia uns meses já Que a gente tava achando aquilo meio estranho, assim Pensando, ah, vamos ter que chamar um técnico Vamos ter que colocar uma carga de gás, alguma coisa Ou porque tava muito calor, né? O ar não tava gelando, não tava dando conta Na verdade, até então A gente não tinha percebido que tava tão ruim Porque não tava dando tão calor Não, tava já dando bastante calor Mas nos dias mais recentes Agora ficou insuportável, né? Tava insuportável de calor E o ar não tava dando conta A gente pensou que era porque o ar não tava dando conta mesmo Só que o nosso ar lá em cima é bem forte É 24 mil BTUs, né? Tipo, é pra refrescar, assim A casa inteira Aí o Dan pegou e foi fazer uma limpeza, né amor? Foi fazer uma limpeza agora Final de semana Tirou muita sujeira, né? Ah, mas aí Eu nunca vi tanta sujeira Não sabia que tinha tanta sujeira Não só o filtro, né? O filtro eu limpei Tivei o filtro, limpei Mas eu peguei aquela... Como é que é? Um pincelzinho, né? Um pincelzinho de limpeza automotiva Daí fui passando onde ventila, né? Com ele desligado, claro Ali tem uma roda assim que ventila Ali tava coberto Pois é Praticamente não passava O vento a gente colocava no 3 E ele não chegava nem na porta, né? Daí agora tá... Aqui eu limpei Nossa É outro ar condicionado É outro ar condicionado Tipo, ele venta, gente Do nosso quarto até o corredor Assim, a gente sente o vento no corredor Ele venta muito forte Além do vento forte, ele tá gelando Ele gela a casa inteira A gente pode desligar a hora aqui embaixo Ligar só lá em cima nesses dias quentes E fica geladinho, gente Geladinho E ainda no 24 E a gente gastou um monte de luz, né? No modo econômico No modo econômico, 24 já na casa toda E a gente gastou um monte de luz Esses últimos meses Porque eu não sabia disso Alerta aí, gente Limpem o ar condicionado de vocês Às vezes não tá dando conta Por causa do calorão Não é por causa do calorão Porque tá sujo Limpa, limpa Tira a redinha Na internet tem vídeos, né? Eu limpei com um produto automotivo Que eu tenho ali Que ele é bactericida, né? Ele é feito pra limpeza de plásticos De coisa Daí eu fui passando no pincelzinho Eu fui passando Então ele já higienizou tudo Um produto bactericida E limpa o ar condicionado Ainda perguntaram Ah, o telhado Eu quero fazer um vídeo só falando Do telhado ali Mostrando Meu sogro Mandou uns videozinhos Mostrando antes e depois do telhado Eu queria fazer um vídeo só disso Só pra quem tá procurando Com relação a isso Eu vou fazer essa semana ainda É assim, mas adiantou bastante Tá acontecendo uma coisa no mundo Que eu acho que vocês nem sabiam Não sei Eu não sabia Eu fiquei sabendo ontem Ontem à noite Fiquei bem assustada Vocês já ouviram falar de tempestade solar? De... É... O sol ele explode E daí os íons do sol Chegam na Terra E atrapalham um... Atrapalham o GPS Ondas de rádio Aparelhos eletrônicos Às vezes pode dar um apagão Faltar luz Pra acontecer isso Tem que ser uma explosão muito forte Disse que aconteceu uma explosão dessa Em mil... Em mil oitocentos e cinquenta e nove Mas naquela época Ninguém usava... Não existia celular É... O pessoal só tinha... Tinha luz, né? Acho que tinha luz A comunicação Acho que não era mil oitocentos e cinquenta e nove Não, era mil oitocentos e cinquenta e nove Já tinha luz Já tinha telégrafo Então assim A comunicação era por telégrafo E o telégrafo caiu Levou dois a três meses Pra eles conseguirem recuperar Os telégrafos e tal Disse que o pessoal colocava a mão em metal Assim Levava choque Várias coisas assim Em mil oitocentos e cinquenta e nove A aurora boreal foi vista em São Paulo Nessa... Em São Paulo Não... Teve tanta tempestade de... É, a aurora boreal fica mais forte Dá pra ver assim em outros lugares Mas o mais comum é polo sul e polo norte, né? E... E diz que aconteceu isso E parece que esse ano O sol Ele tá... Tá muito ativo Parece que o sol tem um ciclo Que ele fica menos ativo E ele tem um ciclo de onze anos Que daí no décimo primeiro ano Ele fica bem ativo E diz que esse ano O sol ele tá assim Numa atividade Que não virou antes Ai, parece que sexta-feira Deu uma explosão Tipo, pior do que essa Assim Só que O sol não tava virado A parte da explosão Não tava virada pra terra Tava assim O sol já tava Meio que escondendo ela, né? Hã? Era da noite? Ai, não tem nada a ver Podia ser noite aqui Mas dia em outro lugar E aqui no Brasil Era dia Tipo, o sul do Brasil Ele tava voltado pro sol E essa explosão aconteceu E ela tava... Só que aconteceu na... O sol já tava escondendo Ela tava quase Atrás do sol E deu a explosão Em mim Ainda assim Deu pra ver Diz que foi uma explosão enorme E mesmo sendo Ela não virada pra terra E era o sul do Brasil Que tava virado pro sol Nesse horário Mesmo não... Não sendo direto Ainda afetou as ondas de rádio Diz que os rádios Ficaram sem funcionar Ali umas duas, três horas Aqueles... Pessoal de rádio amador, né? Tudo Perderam o sinal Entre duas e três horas Então assim Algumas partículas acabaram ainda Pegando aqui na terra Agora eles falaram que A gente teve assim Muita sorte Tipo, benção de Deus Deus protegeu a gente Porque se aquela explosão Tivesse acontecido Tava aqui Se tivesse acontecido aqui Virado pra terra O sul do Brasil Ia ser o mais atingido Porque era um momento Que o sul do Brasil Tava passando pelo sol Tipo, aqui tinha... Tinha sol E assim... Só explica Só que não é que vai vir fogo do céu Não, não é fogo São partículas É partículas Não é assim Tipo, ai, vai queimar a pele da gente Se a gente estiver na rua A gente vai ficar queimado Não porque a gente nem vai sentir A gente nem sente Quem sentem são os animais Porque os animais perdem O senso de orientação E GPS Satélites Se você for numa loja Tentar apagar com, né Cartão ou celular Tipo, não vai passar Porque não vai funcionar as maquininhas Então assim, tudo que é de tecnologia Apagão, assim Não vai ter luz Essas coisas assim Que pode acontecer Se for muito forte Tipo, se aquela Que tava aqui Tivesse virado pra terra Ia acontecer isso Ai, que preguiça de ir pra academia Que preguiça Meu Deus Porque hoje tá muito calor Hoje é amanhã Vai tá calor, né Então, meu Deus Ai, eu vou Só vou passar o aspirador E vou Com o seu aspirador na casa Amor, tu pode guardar o teclado Eu vou vir aqui embaixo Com o seu aspirador Que o teclado também Tem que guardar lá Vocês preferem as duas Ou ir as três Aqui eu vou alternar com vocês Pra não ir todo mundo junto Pra não ter que levar as crianças Nesse calor Tá, eu preferi agora, então Então vai lá Se arruma, vai agora as duas Não, não, Helena Coloquei as crianças Tudo pra estender a roupa Aqui pra mim Tem que esticar, filha Tem que deixar esticadinho Não, tá errado assim, ó É igual o Gabriel, ó Igual assim o Gabriel Tu não tá esticando Tem que colocar bem esticadinho Vai Pega aqui e estica Chega de preguiça, Helena Vamos fazer as coisas É que o Gabriel Eu tenho mais alto Do que eu Não Estamos indo pra academia Eu e o Dan Só que eu vou tomar O meu Whey antes Porque se eu deixo Pra eu tomar depois Eu sempre esqueço Então assim, o ideal É tomar depois, né Só que se você vai esquecer De tomar depois Toma antes Não tem problema O importante é você Consumir a dose Indicada de proteína Durante o dia, né Coloquei as crianças Pra estender a roupa Gente, eles mais brigaram Do que trabalharam Mas Acho que deu certo Fizeram rapidinho até É que assim, ó Eles querem fazer as coisas Rápido pra ir jogar Que eu liberei o jogo O Roblox Mas sem som E sem enchete, né Aí eles estão só nisso Só nisso Estão viciados nisso Mas tem que dar uma cortada Já também Porque Demais assim Não... Dente do céu Tá calor demais 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 Tem uma cestação térmica Assim, ó De forno Parece que você está Entrou dentro do forno Assim, ó Que tal Uns 60, 70 graus Que exagero É sério Eu tô com muito calor A câmera tá tão quente Eu nem tava no sol Tava só dentro do calor Tô tão quente Tô até um pra ficar pegando ela da mão Assim, de tão quente Que tá Tá muito calor Nem fiz cardio Hoje eu só fiz a musculação Fui no mercado Dei uma passadinha no mercado Comprei uma pipoteca Para as crianças Comerem agora Gente, eu tô Amando isso aqui, ó É um docinho folheado Da Zezé De maçã e canela Muito gostoso E comprei também Pão integral Um bolinho Para tomar café Agora é tarde Um bolinho de chocolate E a ração do cachorro Tinha acabado Eu comprei assim, ó Fracionado Mas das últimas vezes Eu andei comprando pacotão E pacotão, tipo Vai comprando uma quantidade maior Sai mais em conta E... Só que eu não fui no mercado Semana passada Essa semana Vou ver se eu vou Essa semana Tem que... Ai, gente Nossa, eu tenho uma criança Bem... Nem sabia que tinha criança pequena Aqui por perto Agora eu vou fazer o quê? Eu vou limpar a casa A Rafa deu uma organizada Que lavou a louça Limpou a pia pra mim Agora falta eu limpar o chão Então eu vou começar lá em cima Passar o aspirador Passar pano Aqui embaixo Passar o aspirador Passar pano Passar pano Máscara myself, haven't done that in forever No mascara under my eyes since you left with your life No makeup on my sleep, now I can't keep it together I'm so beautiful without you Now my nails can grow and I bought new shoes I'm pretty without you Pretty without you Pretty without you Feeling lonely was hard, but it was all for the better Taking care of myself, haven't done that in forever No mascara under my eyes since you left with your life No makeup on my sleep, now I can't keep it together I loved and I lost what's left of my heart I'm saving for the future In the meantime, I'm all for me time Feeling good and looking cuter I'm so beautiful without you Now my skin glows and it shines like a glow I'm pretty without you Pretty without you Pretty without you Terminei de limpar a casa Limpei tudo, limpei todo o chão Limpei aqui embaixo também Tá tudo limpinho o chão E tomei um banho Agora nós vamos fazer o que? Vamos tomar um cafezinho, né Helena? A Helena já se atacou ali na pipoteca Tomar um cafezinho, comer um negocinho É que o bolo não vou comer porque eu não gosto Não gosto do bolo, é de chocolate Tu experimentou por acaso? Já De um dia Um dia? Não, mas esse bolo é diferente Esse bolo é diferente Não é igual da avó Lúcia Ele não é nega maluca Ele não tem coisa Só um bolinho seco só Não, mas é bem gostoso esse bolinho Experimenta pra tu ver Quer, Gabriel? Pega um pratinho ali Eu amei a Helena também É a dos dois Pega um pratinho ali pra comer, Gabriel Esse biscuitinho ele é, na verdade É como se fosse um biscuitinho água e sal, né? Com uma massinha folheada E aquele é um açúcar Sal mesmo, sabe aquele açúcar gostoso? Parece um açúcar puro Parece um açúcar puro, é Ontem o Dan voltando da igreja Que ele foi sozinho, né? Pra igreja ontem Eu e a Rafa ficamos em casa Porque a gente tava muito cansada Daí ele passou na cremovilha e comprou um monte de picolé, né? Aí a Helena falou O que que tu falou agora há pouco? Ontem a cremovilha tava muito cheia Porque tava todo mundo se preparando pro dia mais quente É que nesse calorão, nesse calorão As sorveterias Enfim, né? E é bom, né? Um sorvetinho assim, refresca, né Helena? Na verdade, não é sorvete Isso é picolé É picolé Mas tem sorvete Tem um que é de leite Daí é sorvete Se não é picolé, não É picolé de nata É picolé de gelo Tem sorvete que vem em potinha Assim, dá pra comprar Aí tem picolé de nata E tem picolé de gelo Eu prefiro de nata Prefiro picolé de leite Não gosto muito de picolé de gelo, não Mas ontem eu comi uns 10 picolés Eu prefiro picolé de limão Limão? Ou de morango Acabou de limão? Tu tá chupando de uva aí? Não Eu tô chupando mesmo Porque é Tá de uva aí também É Olha a situation ali Do torto E o Gabriel assistindo vídeo coreano, né Gabriel? Ele tá assistindo, gente Vídeos que ensinam a falar coreano Aí ele já sabe tudo quanto é coisa já A minha mãe se o Que é oi De É oi Eu até tava vendo ele assistindo assim Ali o coreano não é muito difícil, não Eles usam, assim, às vezes A mesma palavra pra várias coisas Tipo Anho, acê, ô Se fizer um Anho, acê, ô Tipo, de pergunta É como você vai Pode ser oi Tipo, serve pra várias coisas Então Até que é fácil É difícil só a letra, né É difícil escrever as letras Mas A língua O Gabriel diz que é fácil de decorar Então, gente Adivinhem o que é que eu vou fazer de janta hoje Quem adivinhou aí? Sopinha Vou fazer uma sopinha de legumes O Danto adivinhou o meu pensamento Por quê? Pra gente meio que desintoxicar A gente, final de semana, a gente comeu tanta besteira Tanta besteira Não besteira Eu já falei isso pra vocês Mas eu não gosto de chamar comida Comida não é besteira A gente comeu tanta coisa, assim Que É Muito açúcar Gordura Massa Então a gente comeu bastante coisas pesadas Então a gente tá precisando Sentindo necessidade De comer uma coisa mais leve Sabe No almoço A gente comeu arroz e feijão Que tem congelado Sempre tem congelado Sempre tem arroz e feijão aqui em casa A gente comeu arroz e feijão no almoço E agora Arroz, feijão, ovo e frango E agora eu vou fazer Uma sopinha pra gente comer Aí tem franguinho desfiado Pra eu colocar um franguinho desfiado Dentro da sopinha Ou um ovo cozido A Helena Conversei com a Helena Falei Filha Tu vai tomar a sopa hoje? Como é que tu quer que eu faça a tua sopa? Ela Mãe, eu tomo Mas se ela for bem aguadinha Bem aguadinha Ela não gosta de sopa grossa A última vez que eu fiz Eu fiz uma sopa que eu coloquei Da Ivono Pra engrossar E ela ficou bem grossa E a Helena não gostou Ela quer sopa aguadinha Então eu vou fazer uma sopa aguadinha Sabe Com bastante assim Bastante aguinha E Um caldinho mais fininho Assim Aí a Helena disse que come Então ela vai comer essa sopa Aí comentário assim Tu não frita antes de fazer Que tem gente que frita Eu já fritei E eu já fiz sem fritar Eu confesso pra vocês Que eu não notei diferença Não sei Não notei diferença Assim Tipo De fritar Ou de fazer cozida direto Pra mim O gosto Fica o mesmo Então Eu acho que assim É mais fácil Porque eu não preciso ficar aqui Fritando Só Coloca os legumes Põe o água Tempero Coloca pra ferver E logo tá pronta Assim E não dá uma diferença Tão grande no sabor Assim Pra compensar o trabalho De ficar fritando Sabe Eu não coloquei cebola Eu temperei com um temperinho Pronto Esse aqui Cadê? Coloquei no lixinho O lixinho aqui Esse aqui Ó É Meu segredo Refoga E Coloquei dois Coloquei esse daqui Coloquei um Que é aqui ó Sete vegetais De vegetais Coloquei desse temperinho Porque Eles não gostam de pedaço de cebola Pedaço de cebola Assim na comida Então ou é assim Ou as vezes eu faço Aquele creme de cebola Eu coloco junto Pra dar um gostinho de cebola Pronto gente Fiz a sopinha do jeito que ela gosta Bem aguadinha Aí derrubei um monte de macarrãozinho Aqui ó Do ladinho da panela Depois tem que dar um jeito de tirar Isso aqui É tão ruim de tirar aqui Como é que eu faço o ovo cozido Na panela de pressão? Eu já tirei a sopa aqui Coloquei os ovos Agora eu vou Tampar aqui Fechar a pressão E vou Programar Pra 6 minutos É o tempo que leva Pronto É o tempo que leva Pra cozinhar Estou sem mixer Pra Triturar a sopinha A Helena Acho que talvez Ficou uma melhor Se for bem triturada Mas eu vou colocar Dentro de um pratinho E vou amassar bem Só pra Sumir esses pedacinhos Vou amassar bem Pra deixar os pedaços Bem Pequenininhos E sumidos Aqui dentro Se a Helena Começa a sopa Eu vou ficar muito feliz Muito feliz mesmo Porque faz tempo Gente Que ela não quer comer sopa Antes ela comia sopa Quando eu fazia Ela sempre comia Mas de repente Eu não quis mais Começou a experimentar Falou que eu não gostava Não sei porquê Antes eu batia no mixer Ela comia batidinho No mixer Talvez seja isso Ela não gosta De ver os pedacinhos Inteiros Então vamos tentar Amassar Tchau 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 Os ovos estão muito quentes. Olha, aqui está a do Gabriel e aqui está a da Helena. Era assim que tu queria? Gabriel, vem cá comer, vem. Me dá um garfo. Garfo? Para comer isso daqui. Está boa? Ai, que bom. Vai comer uma sopinha com legumes. Não quer aparecer, filho? Está gostosa a sopa? Está boa, né? O Dan não está em casa agora à noite porque ele foi para a oração. Está só eu e as crianças em casa. Eu vou esperar ele para poder jantar junto com ele. Então eu vou esperar ele chegar para poder jantar. As crianças estão jantando agora que daqui a pouquinho nós já vamos para a cama dormir. Então é isso, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me ajudar dando o like no vídeo. Me ajuda bastante porque ele acaba recomendando o vídeo para outros inscritos no canal. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube não entrega vídeo para todos os inscritos. Ele entrega para os inscritos que mais curtem. Por exemplo, se você curte o vídeo, o vídeo vai ser sempre entregue para você. Agora, se você não curte, pode acontecer do vídeo não aparecer aí na sua timeline. Então, tu curte? A Helena falou que curte. Então, vai aparecer não só para você, como para outros inscritos também. Então, é. Ajuda bastante quando vocês curtam. Tá bom, gente? Beijo. Tchau. 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 Ah, ah, ah